Oi, Glaucia, boa tarde a você e a todos que acompanham o Jornal Local. 19 ativistas do Greenpeace foram trazidos aqui para a 5ª DP depois de terem participado de um manifesto na frente do Palácio do Planalto. Eles cobram o que consideram ações mais efetivas do governo federal no combate às manchas de óleo no litoral nordestino. Eles simularam o cenário de uma praia e trouxeram uma mistura orgânica caseira que eles mesmos fizeram para simular também o óleo nas praias. Então, logo em seguida, eles foram trazidos aqui para a DP pela Polícia Militar para que o delegado avaliasse se havia ou não alguma infração que eles tivessem cometido. Mas é o que a gente vê, até o momento, nenhuma infração foi constatada, eles foram liberados, as investigações continuam. O ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, se posicionou no Twitter e disse o seguinte Não bastasse não ajudar no esforço de limpeza das praias, o Greenpeace ainda depreda patrimônio público, fecha aspas. Foi então o posicionamento considerado oficial pelo ministro do Meio Ambiente. A gente volta com você, Glaucia, no estúdio. Ok, Renata, obrigada pelas informações.